Miles e seus novos aliados invadiram uma das instalações seguras de Selin, e descobrem que ele está usando o sangue e a medula de Peter Parker para mantê-lo jovem, determinado a libertar seu amigo e mentor. Miles e os outros tentam ajudar Parker a sair. Peter também conta como Selin tem mantido a barreira ao redor do Brooklyn, e que está usando outra pessoa para fazer isso. Miles Morales, Spider-Man é uma série que é boa, embora muitas vezes agressivamente medíocre, mas na maioria das vezes cansativa, porque os mesmos tipos de histórias estão sendo repetidos várias vezes. Mas não é só aqui. Miles é um personagem perpetuamente preso para jogar histórias que são sobre o multiverso, Tio Aaron, ou de alguma forma sendo cópias atualizadas de histórias que Peter Parker já teve. Ambas as séries atualmente com o nome de Miles, são sobre realidades alternativas selvagens, que de alguma forma se ligam ao lugar do Tio Aaron e Miles nelas. Existem tão poucos personagens mestiços birraciais por aí. E Miles é um personagem enorme com enorme potencial, e está sendo desperdiçado pelas mesmas batidas cansadas. Às vezes, como em uma certa edição do tipo Thor de outra série, passa de esbanjador a ofensivo. Não há nada de ofensivo no que Saladin Ahmed está apresentando aqui. Está tudo bem, os personagens e a direção geral estão bem, mas parece excessivamente previsível e cortador de biscoitos. Está atingindo todos os tropos de realidade alternativa distópica, por aí, e são apenas dois problemas neste evento. Não há um bom presságio para as poucas edições que estão chegando para esta história, que na verdade, no geral, levou cerca de um ano de edições. Algumas ações acontecem, algumas respostas são dadas e as conexões são feitas quando a revelação inevitável, que não é surpreendente, é descartada como um suposto clifanjanger surpreendente. Quando outro clone ataca, Peter decide dar-lhes algum tempo para chegar à pessoa que mantém a barreira no lugar. Depois de escapar, Miles descobre a verdade sobre o que aconteceu com sua família depois que Selin subiu ao poder. Determinado a detê-lo de uma vez por todas, Miles e os outros vão até o palácio e descobrem a verdade por trás de quem e o que está alimentando a barreira ao redor do Brooklyn. Armedi cria uma história com grande ação, intriga e coração. O enredo faz um ótimo trabalho, não apenas mantendo as coisas frescas no momento, mas também dando a Miles uma história de um mundo que ele não conhece. Eu gosto de como esse momento é contado da perspectiva de Billy e como ele informa as escolhas de Miles. Tudo leva a uma fantástica revelação surpresa no final que me deixa animado para a próxima edição. Foch oferece alguns visuais fantásticos ao longo da edição. A ação é emocionante e o tom da arte faz um trabalho brilhante de complementar a emoção da história. Curiel fornece um bom trabalho de cores onde há pops e flashes de cores brilhantes, especialmente em torno das coisas de super-heróis, mantendo uma espécie de paleta de cores mais realista para os personagens ou aspectos normais, principalmente seus tons mais frios com alguns mais ásperos para os momentos mais terríveis do livro. Sem os elementos mais futuristas ou distópicos realmente em exibição na maior parte da edição, as cores estão mais em uma espécie de faixa normal, pode-se dizer. Corey Petit ainda está a bordo dando vida às letras, fazendo um ótimo trabalho, como de costume. Muito trabalho a ser feito com uma tonelada de diálogo e exposição aqui para preencher as lacunas. E ele atinge todas as notas certas para trazer a emoção e a personalidade em cada palavra. O volume e o tom são claros com as alterações nas fontes e flui suavemente pelas páginas.